Apoio Cultural Peregrina Brasil Turismo Realizar o seu sonho é a nossa missão A Bíblia é a palavra de Deus Semeada no meio do povo Que cresceu, cresceu e nos transformou Ensinando-nos viver um mundo novo Que alegria poder entrar na tua casa Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Bela Graça O programa Bela Graça que tem como padroeira Nossa Senhora das Graças E você já sabe que ela está aqui intercedendo por cada um de nós A obra evangelizar tem tantos santos, tantas pessoas que intercedem E Nossa Senhora das Graças foi escolhida para interceder no programa em especial No programa Bela Graça E você é convidado a ligar para cá e fazer o teu pedido Quero acolher aqui desde já Gil, Jonathan Sempre aqui comigo Tocando e encantando os nossos corações E para você que é, tem caminhada aí de longo tempo Ouviu eu cantando essa canção Daí está pensando, olha eu conheço essa música Isso mesmo, mês de setembro chegou e nós comemoramos o mês da Bíblia Por isso que nós iniciamos o programa com alegria cantando essa canção Eu alegro muito meu coração porque falar da palavra de Deus é motivo de alegria sim Ela que nos abastece todos os dias Faz com que nós aprendamos a qual direção nós devemos tomar Por isso, nesse momento, quero fazer aquele convite especial Mas ó, chega pertinho de mim Quero que você pegue o telefone Ó, já está aparecendo aí ó 4132216060 Você vai ligar para cá O Calcenter está esperando a tua ligação Para você participar do programa Isso mesmo Liga, faz o teu pedido de oração Torna-se um sócio E diga o que você está achando do programa Bela Graça Dê sugestões para nós Porque tudo aqui é feito para você Olha lá o pessoal Todo mundo de máscara, prevenido Esperando a tua ligação Então liga para nós Mas você já ouviu aí que hoje nós vamos falar da Bíblia Isso mesmo E eu tenho alguns convidados aqui importantes Que tem propriedade para falar sobre a palavra de Deus Mas para fazer parte aqui da minha sala Eu quero convidar uma pessoa muito especial Ela vai ficar aqui todo o programa comigo Já está ali do ladinho A Arlene, seja bem-vinda Chega para cá Que alegria Te receber no nosso programa Fique à vontade Pode se sentar A Arlene vai fazer parte de um bate-papo muito gostoso E eu falo gostoso Porque falar da palavra de Deus tem que ser leve Não é nada pesado, não é verdade? Seja bem-vinda Obrigada Muito obrigada Agradeço muito o convite E a Arlene que é teóloga Eu estava aqui lendo tua ficha Teóloga e professora de teologia E além de tudo nos ajuda Vai nos ajudar aqui a ensinar um pouquinho Sobre a meditação da palavra Como que é importante Eu acho que a mensagem principal hoje Que o Bela Graça quer levar para você É aprender a meditar As pessoas sabem ler a palavra Mas não sabem meditar, não é isso? É, realmente a meditação sobre a palavra Tem até algumas linhas assim De formas de ensinar a fazer isso, né? Os jesuítas têm um modo muito especial De fazer essa leitura bíblica com meditação Vou dar aqui algumas dicas nesse sentido Não, você já viu que... Pega aí, vou dar um tempinho para você Enquanto eu chamo a nossa convidada Que está aqui no videoal Você pega um papel, um caderninho Para você anotar todas as dicas Porque hoje o programa está especial Dia de comemorar Né, setembro que nós falamos da Bíblia Quero receber aqui a irmã Ivete Seja bem-vinda Obrigada Já estou aqui com vocês A irmã que, olha, é outra também Irmã que eu estava aqui lendo Eu falei lá no início do programa Hoje, os currículos aqui Olha, a irmã, ela faz parte da congregação De Nossa Senhora de Sion Ela que é formada em exegese bíblica Olha, irmã, até difícil de falar Bíblica pelo Instituto Bíblico de Roma Com especialização em judaísmo Pelo Instituto Radisboni de Jerusalém E professora de Bíblia E professora de Bíblia no seminário Arquidiocesano de Aracaju Irmã do céu Tem rolê a língua para falar Tanta coisa, tanta experiência Então assim, tenho certeza Que, primeira coisa A senhora tem propriedade para falar para nós Como é importante Primeiro lembrar Ter esse mês especial da Bíblia E lembrar a importância que é Lê-la, estudá-la Todos os dias Não é, irmã? Muito, muito importante E recentemente saiu um documento Da CNBB Sobre isso justamente É o documento 114 Que está muito, muito interessante Para desenvolver mais a leitura Da Bíblia na igreja Recomenda a todos Que leiam o documento É, esse documento Até a irmã lembrou aqui Né, esse ano Completa 50 anos Que a CNBB Instituiu Este mês Como mês, né Como mês da Bíblia Então Juntando aqui Esse currículo da irmã Você que está aqui Como teóloga Eu já peço para você começar Falando sobre Depois a irmã também vai falar Do ponto de vista dela A importância da leitura orante Que é o que a gente quer hoje É, enfatizar e ensinar as pessoas A fazer essa leitura orante Então, na verdade É uma forma de você ler a Bíblia, né E trazer aquilo para a sua vida Então, as pessoas Elas aprendem a ler a Bíblia Muitas vezes E não associam com a própria vida Com a própria história E a Sagrada Escritura Ela tem uma história Desde lá do povo de Israel Né, também A parte dos Evangelhos Ela tem uma história Que na verdade Tem muito a ver com a nossa história Tem muito a ver com a nossa vida Então Nós que somos também Povo de Deus Nós passamos por Todos aqueles processos Né, que Aqueles personagens bíblicos Também passaram Então, essa leitura orante Ela é muito importante Nesse sentido De fazer sobre essa leitura Uma meditação De forma Não só A ter uma Uma capacidade melhor De apreensão Daqueles conteúdos Mas também De poder viver aquilo Vivenciar Ver como que aquilo O que aquilo diz Para ela Naquele momento da vida Naquele Naquele Momento histórico Que ela está vivendo Né Na verdade Aqui também Eu queria mencionar Junto com a leitura orante Esse método Dos jesuítas Que é muito interessante Que é ler E imaginar Imaginar a cena Imaginar a cena E a partir De toda essa imaginação Também poder Ficar atento Ao Que mais chama Atenção Naquela leitura Porque aquilo Que mais chama Atenção Naquela leitura É o que Deus Está querendo Te falar Então é muito interessante Ensinar isso Para as pessoas Fazer com que as pessoas Leiam A Sagrada Escritura De uma maneira Que elas possam Ver ali O que Deus Está querendo Falar para elas Naquele momento Da vida delas Exatamente Irmã E complementando Então o que a gente Acabou de escutar Seria uma forma É um estudo Quando você Como ela disse Se colocar na cena Imaginar Quando a gente Lê algo e fala Poxa Parece que É a minha vida aqui É uma forma De estudo? Na realidade Estudar É diferente De rezar A oração E a meditação Elas têm Outra Conotação Então meditar A palavra É realmente Como a Lene disse Eu vou colocar A palavra de Deus Na minha vida Então aquilo Que eu estou lendo Eu estou relacionando Eu estou relacionando Com aquilo Que eu vivo Com aquilo Que eu penso Com as pessoas Com as quais eu falo Eu conheço E vou tirando Conclusões Para a minha vida Então isso seria A meditação Enquanto que Essa leitura Orante Não Ela não tem O objetivo De estudar Eu posso até Conhecer Porque eu vou ler Tanto Eu vou conhecer A palavra Mas ela tem O objetivo Como dizia O grande Idealizador Desse método Que foi Um monge Que viveu Um século Doze Chamado Guigo E ele então Idealizou isso Quando ele estava Um dia Meditando No seu trabalho Ele diz Então Ele descobriu Esses quatro degraus Ele chama De degraus Espirituais Degraus Que levam A pessoa A conhecer Mais Os mistérios De Deus Os segredos Do céu Ele diz Então Ele estava Simplesmente Nessa meditação E disse Não Existe uma escada É a escada Dos monges E através Dessa escada Eles podem Chegar ao céu E nessa escadinha Então Tem quatro degraus Ele dizia O degrau Da leitura O degrau Da meditação O da oração E da contemplação Então Cada momento A pessoa A pessoa Vai subindo Esse degrau Na leitura Ou seja Primeiro Eu leio O texto Eu leio Eu leio Eu leio Vendo aquilo Que está Dentro do texto Por exemplo Os verbos Os substantivos As personagens O que realmente O texto Está dizendo E depois Então Automaticamente Depois de tanto Ler aquele texto Eu começo Já a colocar Na minha vida Eu começo a meditar Pensar O que será que Tem a ver comigo Tem a ver comigo Esse texto E aí surge Como que um insight Dentro da pessoa E esse insight Então Faz com que ela Faça Essa ligação Com a vida dela E logo então Que ela começa A ligar Com a vida dela Ela vai descobrir Alguma coisa A pessoa descobre Que precisa Alguma coisa Ou que tem que Perdoar alguém Ou que tem que Fazer algo De diferente Ou que tem que Mudar um pouco A vida E aí já então Passa para o terceiro Degrau Mas subindo Nesse terceiro Degrau Ela começa a perceber Que ela tem que Pedir a Deus Ou agradecer a Deus Ou louvar a Deus Por outra coisa Então ela já está Ela já está no degrau Da oração E aí da oração Dessa conversa Dessa diálogo Com Deus Ela passa então A contemplação Nessa contemplação Que pode ser Um tempo de silêncio De silêncio Diante de Deus Mas também pode ser Um momento Que ela descobre Que ela tem que olhar As coisas Com o olhar de Deus Ter um óculos De Deus Eu percebo Hoje nas pessoas Uma necessidade Muito grande Que as pessoas Têm De saber Por exemplo Se Jó Foi uma pessoa Que existiu Realmente ou não As pessoas Têm muita necessidade De saber Coisas Sobre a Sagrada Escritura Que muitas vezes Elas não conseguem entender Principalmente Do Antigo Testamento Por que? O Antigo Testamento Ele tem Muitas histórias Muitas coisas Que Não são históricas São outros tipos De literaturas Como o próprio Livro de Jó Que faz parte De uma literatura Sapiencial E a pessoa Ela tem Hoje Ela tem tido Uma necessidade Muito grande O nosso povo Tem tido uma necessidade Muito grande De ter acesso A esses conhecimentos Então eu Eu me lembro Que quando Eu estava Dando aula Muitas vezes Os alunos Eu tive aluno Que acreditava Por exemplo Que Adão e Eva Eram reais Eram históricos E que o mundo Começou daquela forma Lá Inclusive Ao ponto de dizer Que Deus Iniciou o mundo Por meio Do incesto Porque se Só foi com Adão E Eva Então O mundo Só podia começar Por meio Então assim Coisas bastante Absurdas E é muito interessante É muito importante Que nós Possamos Ajudar As pessoas A terem Também Esses interesses E esses estudos Sobre Essas questões Bíblicas Que são muito Importantes Para a compreensão Melhor Exatamente É o que nós Queremos hoje Fazer com que você Saia do comodismo E que você possa Buscar Aprendizado É algo que é constante A gente aprende Todos os dias Mas eu quero convidar Aqui as meninas Para acompanhar comigo O material Que nós vamos ver agora Para entender um pouco mais Toda a vida é Comunicação De um Deus Amor De um Deus Irmão É feliz Sem crema A revelação Entendendo o coração Jesus Cristo é a palavra Por a imagem de Deus Pai Ele é vida e verdade A suprema caridade Toda a vida é comunicação De um Deus Amor De um Deus Irmão É feliz Sem crema A revelação Entendendo o coração Toda a vida É comunicação De um Deus Amor De um Deus Irmão É feliz Sem crema A revelação Entendendo o coração Lindo A Bíblia é comunicação Eu acredito que a irmã A irmã Ivete Já tenha ouvido essa canção Muitas vezes É uma homenagem Da TV Evangelizar Para esse mês de setembro Mês da Bíblia Infelizmente a gente Tem que ir se despedindo Da irmã Desse momento Mas eu gostaria Que a irmã Deixasse um recado Para as pessoas Que agora nos veem E que tem essa fome Essa vontade De entender mais O caminho que Jesus trilhou Tudo que aconteceu E porque que nós estamos aqui A mensagem A mensagem que eu deixo aqui É uma frase de São Jerônimo Que ele dizia assim Que desconhecer a escritura É desconhecer o Cristo Então para a gente encontrar Esse Cristo Palavra Palavra que se fez Carne habitou entre nós É necessário Conhecer as escrituras Então vamos aproveitar Neste mês da Bíblia Que é sobretudo Sobre o livro Dos Gálatas Que nos é apresentado Este ano De estudar mais A palavra de Deus Amém Amém No programa Bela Graça Não perca mais Nenhum vídeo Da TV Evangelizar Inscreva-se agora Estamos de volta Com o programa Bela Graça E hoje Bela Graça Quer levar até você Esse conhecimento Trazendo pessoas Aqui incríveis Que tem essa propriedade Em dizer Sobre a palavra Lembrando que aqui Na TV Evangelizar Nós temos um programa Que é Leitura Orante Com Dom Peruso Que traz um conhecimento Incrível Então você pode Acompanhar E já começar aí Os teus estudos Com esse programa E eu quero Deixar aqui Aquele convite Se você ainda não ligou Ligue para nós Faça o teu pedido De oração E também Torne-se Um associado Eu quero poder Falar que você Agora faz parte Da nossa família Evangelizar É preciso Mas eu quero Continuar Esse papo gostoso Aqui Com a Arlene E já Arlene Hoje você está aqui Comigo Recebendo os meus Convidados E agora E agora eu vou Receber Um padre Simpatissíssimo Padre Márcio Ló Seja bem-vindo Que alegria Que alegria Mesmo estar Participando Do teu programa Parabéns Que bom Estar com vocês E discutindo Um assunto Tão pertinente Para a igreja Para Enfim Para o mundo Palavra É pertinente Para o mundo Exatamente E eu sei Que o padre Estava acompanhando Nos bastidores Enquanto No outro bloco A gente falava Sobre o assunto E eu queria saber Do senhor Qual é a importância Para nós cristãos Ler, estudar Meditar A palavra de Deus A importância No meu ponto de vista É que A Bíblia Ela é um instrumento Certo? É um instrumento De vida De esperança De coragem Então Pensa Uma pessoa Que tem muitos instrumentos Um conjunto de livros Que a Bíblia contém E uma pessoa Desprovida disso Então Quanto mais instrumentos Quanto mais ferramentas Para tratar A minha vida Para lidar Com os momentos Adversos De dor De desafios Enfim Quanto mais base Eu tiver Melhor preparado Ou agir Nestas situações Eu percebo Aqui na fala Das duas convidadas Tanto a irmã Ivete Como a Arlene A palavra de Deus Ela realmente É um instrumento Certo? E essa questão De orar De rezar Ela está muito presente No cotidiano Por exemplo Dos jovens Eu percebo Que alguns jovens Durante A escuta Da palavra Anamites Durante o tempo Que eles ouvem Eles também Querem acompanhar Eu já vi Aí crianças E jovens Com o celular Na mão E eu entendo Que essa É uma busca Necessária Porque eles querem Acompanhar E de repente Depois Reler o texto Que eles ouviram Na primeira leitura Por exemplo No antigo testamento O salmo Enfim O evangelho E por isso A importância De saber O que se está rezando Porque Essa questão Por exemplo A leitura orante Ela já está Bastante presente Naturalmente Nas pessoas Certo? Por quê? Porque ela quer Colocar uma prece Ela quer que Deus Escuta O que o seu coração Está cheio O teu coração Está transbordando Agora Então Essa questão Que foi Já citado No início Do programa Da leitura orante Como é que se diz Aí a sequência Disso É muito importante Porque o nosso cotidiano Ele já tem Bastante disso É importante Conhecer Para poder Rezar bem E eu estava Aqui vendo Padre A CNBB Ela lançou Um selo especial Para comemorar Essa data Fala um pouquinho Para nós Explica esse selo Então Após o Vaticano II Então se criou Este mês Da Bíblia Há um registro De que Nós estamos agora Completando Neste ano 50 anos Este selo Eu acredito Que é A expressão Do reconhecimento Como foi válido Esse período De ênfase Na questão Da palavra Reservar um mês Para priorizar A Bíblia É realmente É favorável Nos interessa Muito E a CNBB Realmente Foi muito feliz Com as irmãs Paulinas Em criar Este selo Para quê? Para marcar Justamente Com ênfase O valor Que a palavra Tem no nosso Cotidiano E o tema E o lema Que é a carta De São Paulo Aos Gálatas É totalmente pertinente Porque a substância Desse conteúdo Realmente nos interessa Para o tempo atual E o lema Eu gostei Eu estou com o texto aqui Todos vós Sois um só Em Jesus Cristo Em Cristo Jesus Que está em Gálatas Lá no capítulo 3 Versículo 28 E seguintes Por quê? Um tempo De tantas divisões A gente está dizendo O que a igreja Realmente quer Das pessoas E em Deus Nós somos todos irmãos E é isso Certo? Exatamente Eu fico feliz Em saber E ouvir E antes da gente Trazer um pouco Da teologia Para esse Esse momento Esse contexto Eu queria que o senhor Falasse da importância Da catequese Eu acho que é ali Que se inicia Essa vontade A gente não pode esquecer Que a riqueza Da nossa Igreja É rica Ela traz ali Para as crianças O início de tudo Para que Quando adultas Possam continuar Com essa fome E essa vontade De buscar Qual é essa importância Da catequese A catequese Gra É fundamental Porque a catequese Eu entendo assim Ela é uma grande Sementeira Ela planta Muitas sementes Na vida Dos pequenos Na vida Dos jovens Dos adolescentes Que depois Vai ser levado Para a vida inteira Então Semear Essa palavra Semear A espiritualidade A vontade De rezar O despertar A gente Meio que Dá os comandos Para aquele Pequeno Despertar Para as coisas De Deus Para as coisas Do alto E depois Ele vai buscar Com as próprias Pernas Todos os sentidos Todas as respostas Para a sua vida Então realmente O que você falou De fato É bem pertinente Porque Nós precisamos Reconhecer O valor Da catequese Para a nossa vida E agora Com essa iniciativa Da CNBB Pela Digamos Iniciação Cristã Que alcança Mais a família Alcança mais A comunidade Envolve o padre O bispo Vai avançando Na construção Da pessoa Como num todo Eu falo isso De uma forma geral Então a importância Da catequese É para a vida inteira Na vida da criança É verdade E no olhar Da teologia Para tudo isso Para esses momentos Para essa conquista De aprendizado Como que ela vê Então uma coisa Que eu acho muito importante Que eu queria citar aqui É aquele documento Que a igreja tem No Vaticano Que o nome do documento É A interpretação Da bíblia Na igreja É um documento Muito importante Por quê? Porque Mesmo não sendo teólogo Mesmo não sendo Uma pessoa De estudo Exegeta A pessoa precisa Saber o mínimo O básico Dessa interpretação Da bíblia Então esse documento Ele traz aspectos Muito interessantes Como por exemplo A questão Do que que Literal O que que é literal O que que não é literal Como é que nós vamos entender Por exemplo Alguns relatos Que não são históricos É muito importante isso É muito complicado Você ter Às vezes Um aluno Que Como eu disse Que acha que Adão e Eva Foram históricos E que aquilo ali Quando você diz Que aquilo é um Um mito Você Escandaliza O aluno Porque ele Ele não consegue entender Que aquele mito Muitas vezes Ele traz Mais verdades Do que se aquilo Fosse um relato histórico Porque o mito Ele é exatamente isso Ele é uma composição Literária Feita por um povo Feita por uma comunidade Feita por um Por uma sociedade Que traz verdades Que traz Conteúdos Riquíssimos Significados Riquíssimos Como o próprio O próprio relato De Adão e Eva Que ali tem Conteúdos Riquíssimos Belíssimos Importantíssimos Exatamente Como a questão Da liberdade Da autonomia Da nossa autossuficiência E de tantas outras coisas E que quando nós falamos Que Adão e Eva Não é um relato histórico Isso nada se perde Nada Nada se prejudica Nesse sentido Então é muito importante Que os católicos Pudessem Possam ler Esse documento Para poder Compreender Como interpretar As várias Literaturas Da Bíblia Os vários livros Principalmente Do Antigo Testamento Que eu acho que O pessoal tem mais dificuldade Para compreender Então eu acho assim Que teologicamente falando É muito importante Hoje nós também Das áreas de teologia Os padres As irmãs Todos nós Podemos também Levar esse conhecimento Para o povo Para que o nosso povo Possa realmente Ter uma compreensão Mais profunda Desses aspectos bíblicos Que tem significados Que tem significados belíssimos O padre Complementa Porque eu acredito Que o senhor está aí Querendo falar Sobre o que ela trouxe Aqui para nós A Arlene Meu Deus Olha nos bastidores Aqui no intervalo A gente já estava trocando Coisas que a gente Gostaria de trazer Mas fala um pouquinho Sobre isso que ela falou Dessa importância E eu até dizia para ela Sobre essa questão Do mito Da verdade E eu tenho uma frase Que eu escuto Que é Quando a pessoa Ela tira do contexto Ela arruma um pretexto Então a gente Precisa aprender A ir atrás do contexto Que é o que ela está falando Quando a gente vai lá Não entende E sai falando O que acha O que o senhor fala Sobre isso Realmente Defendo que é Extremamente importante Que se trate De cada coisa No seu lugar E a fala da Arlene Ela até me lembrou Uma disciplina Da teologia Faz tempo Que eu estudei teologia Mas a hermenêutica Arlene Ela ajuda Nesses sentidos Também De entender A propriedade O significado O sentido das palavras E o antigo testamento Está cheio disso Está cheio de histórias Está cheio de narrativas Certo? Então É preciso Que isso seja Esclarecido mais E claro Esteja mais Na mão do povo Porque Quanto mais Se conhece Quanto mais Se sabe Mais nitidez Você vai trazer Para a própria oração Logo Mais aderência Vai ter A palavra Na face da pessoa No ser dela Na vida dela E mais As pessoas Vão poder Defender A própria fé Porque eu penso Que muitos Argumentos Contrários A nossa fé E a nossa religião E a Bíblia Vem de pessoas Que dizem assim Ah, mas tem tanta coisa Na Bíblia Que não dá Para levar em consideração Tem tanta E a pessoa Não sabe explicar Que aquele A geógrafo Aquela pessoa Que escreveu A Bíblia ali Ela também Traz traços Culturais Sociais Históricos E que toda Uma hermenêutica Vai fazer com que Isso seja Estudado Seja percebido E a igreja Tem essa sabedoria De colocar Muitas vezes No roteiro ali Da liturgia Sempre as leituras De maneira conectada Agora a CNBB Está com o roteiro Do domingo Muito interessante Nessa época de pandemia Eu achei assim Muito legal Que a CNBB Ela produz o roteiro De domingo Para quem não pode Ir na missa Para quem não estava Podendo ir na missa Presencial Então você entra lá No Google Procura o roteiro Do domingo Põe a data E baixa esse roteiro E é muito interessante Esse roteiro Porque dentro desse roteiro A CNBB Consegue também Trazer os contextos Trazer os significados Daquelas leituras Todas Que está ali Na liturgia Então assim As pessoas também Precisam muito Da igreja Nesse sentido Para poder ter Essa interpretação Da bíblia De maneira correta E também poder argumentar Quando as pessoas Dizem assim Ah mas essa bíblia aí Não sei nem quem que escreveu E deixa pra lá E não fala nada E não defende E a pessoa não sabe Verdade Mas eu quero aproveitar Você falou algo Muito importante E eu vou aproveitar Esse gancho Para mostrar para vocês Aqui meus convidados E você que está em casa O material Da obra evangelizar Que é o guia O nosso guia De salvação A bíblia Como nosso guia De salvação Acompanhe Diz a canção Que a bíblia É a palavra de Deus Semeada no meio do povo Ou seja Mais do que ser Um livro histórico A sagrada escritura É portadora Da mensagem de Deus É por excelência Um livro de anúncio De revelação Do amor de Deus Escrita por mãos humanas Seus autores Contaram com a intervenção Do Espírito Santo Que inspirou Sua redenção Dando-lhes a capacidade De registrar aquilo Que era a vontade De Deus Por isso A bíblia Deve ser para nós Como nos ensina O salmista Lâmpada Que ilumina Os nossos passos E luz Que clareia O nosso caminho Olha Com tanta informação Com tanto material lindo Eu tenho certeza Que você hoje Vai fazer Assim como eu Trouxe aqui Minha bíblia Já coloquei Ela no colo Já foliei Porque eu quero Que você Tome a iniciativa De tirar Ela da gaveta Colocar no teu colo No teu lugar De oração E começar A fazer a tua leitura Orante E dessa forma Quero dizer para você Ficar aí Porque o programa Bela Graça Ainda não acabou E já já A gente está de volta Não perca mais Os vídeos A TV Evangelizar Escreva-se já Eu disse que era rapidinho Já estamos de volta O programa Bela Graça Hoje está rico De conhecimento Mês de setembro É um mês Dedicado a Bíblia E no nosso programa De hoje Nós estamos Trazendo pessoas Que podem E falar Para nós Nos ensinar Muita coisa Eu tenho certeza Que você aí em casa Está aprendendo Muito assim Como eu Mas agora Nós vamos falar De algo também Que nos ensina Demais Porque eu tenho certeza Que se você For a esses lugares Você vai aprender Na prática O que a palavra De Deus Nos ensina Por isso quero receber Aqui Rogério Azevedo Da Peregrina Brasil Seja bem-vindo Olá Graça Muito obrigado Mais uma vez Olá a todos vocês Da TV Evangelizar E vamos falar Peregrinação É isso também Peregrinar É poder viver O Evangelho Então a gente Sempre quando Nós formamos Os grupos Nós pedimos Levem a Bíblia Anotem Porque o Guia Graça Vai nos dar momentos Vai nos falar De situações Como foi falado Antes Ele pega O escrito Narrado Bíblico Traz algum fato Arqueológico Alguma interpretação Aquilo Exatamente Agora você imagina Você com a Bíblia Na mão E estando naqueles lugares Onde você está lendo Mas para fazer você Ficar ainda com mais vontade Receba agora A boa notícia Do nosso correspondente Direto Da Terra Santa Ariel é com você Hoje eu estou aqui Num lugar magnífico Lindo mesmo Vejam só Uma vista Muito bonita Da cidade velha De Jerusalém E esse ângulo Aqui Ele é um ângulo Que pouca gente Que visita A cidade de Jerusalém Aprecia A Jerusalém A partir desse ângulo Porque nós estamos Vendo Jerusalém A partir do sul Geralmente as pessoas Vão no mirante Do Monte das Oliveiras E observam Jerusalém A partir do leste Que é o mirante Do Monte das Oliveiras Esse é um ângulo Diferente Pouco visto Que eu quero trazer Hoje para você Que é o ângulo Divisão de Jerusalém A partir do sul Então vamos observar Aqui a Jerusalém Do mesmo ângulo Que Abraão Observou Há quase Quatro mil anos Atrás Então o primeiro O que nós vemos Aqui é o Monte Das Oliveiras A parte onde Realmente Jerusalém Ela se desenvolvia E quando Abraão Veio aqui Para Jerusalém Ele realmente Viu a cidade De Jerusalém É só Nessa parte Aqui De Jerusalém Que hoje Veja só Está fora Da muralha Da cidade Hoje nós chamamos Dessa Pequena parte De Jerusalém De a cidade De Davi Ali vivia Um povo Que a Bíblia Chama de Os Jebuceus Que fazia Parte de um povo Maior Que eram os Cananeus Eles viviam Só nessa parte Ali Por que Eles viviam Nesse barranco Porque no final Desse barranco Embaixo Existe Até hoje O único Manancial De água De Jerusalém Que nunca seca Por isso Que a cidade Mais antiga Ela sempre Ficou mais Perto Do manancial Muito bem E então Abraão Ele se dirige Ao monte Moriá Vamos subir Um pouco A câmera Aqui Monte Moriá E no monte Moriá É onde Ele se preparava Para fazer O sacrifício Do seu filho Mas Alguns séculos Se passaram Quando O rei Salomão Ele construiu No mesmo monte Moriá O templo De Jerusalém Ficava exatamente No lugar Do sacrifício De Isaac E hoje A gente vê Ali A cúpula Dourada Muçulmana O templo De Jerusalém Ele foi destruído Por Roma No ano 70 E por volta Do ano 600 Da era cristã Os muçulmanos Eles conquistaram Jerusalém E fizeram No monte Moriá A cúpula Dourada Essa é a visão De Jerusalém Que nós temos Hoje Que nós podemos Imaginar A visão Que teve O patriarca Abraão Quando ele Chegou aqui Em Jerusalém E aqui Então De Jerusalém Da cidade Da paz Da cidade Da esperança Que eu envio Para você O meu desejo De nesse momento Muita saúde Muita tranquilidade E até O nosso próximo Vídeo Em breve Obrigada Ariel Por trazer Sempre a boa Notícia Para nós Da Terra Santa E eu quero Dar um recado Muito especial Para você Que é pároco Para você Que é missionário Nós Da Peregrina Brasil A peregrina Que faz parte Aqui da obra Evangelizar Quer você Junto conosco Então Você padre Ligue Para a Peregrina Brasil Você é missionário Você que faz parte De uma comunidade Eu quero formar Um grupo Como que eu faço Liga Né Rogério Para a Peregrina Brasil No telefone 11 970325550 11 Vou reforçar 970325550 Esse telefone Que está passando Para você O site www.peregrinabrasil.com.br Isso mesmo E nós esperamos A tua ligação Mas é agora Pega o teu telefone Manda um whatsapp Agora Sem compromisso Fala Eu quero peregrinar Junto com a Peregrina Brasil Quero ir com a Graciele Quero ir com outros padres Você que é padre Comunidade Liga agora Peregrina Brasil Está esperando A tua ligação Por quê? Realizar o seu sonho É a nossa missão E peregrinar É andar Sobre o evangelho É andar Sobre a Bíblia Não esqueçam disso E evangelizar É preciso E é isso que nós fazemos aqui Obrigada Rogério Obrigado Deus abençoe Até o próximo programa Porque nós não aqui Estamos só dando dica Para você de peregrinação Mas nós queremos Evangelizar a tua vida E hoje No programa Bela Graça Que está especial Mês Da Bíblia É isso que nós queremos fazer Então Com esse refrãozinho Evangelizar é preciso Vamos receber de volta aqui A minha convidada A Lene Volta aqui Senta aqui conosco Para a gente continuar Esse bate-papo Evangelizar é preciso Evangelizar Evangelizar é preciso Evangelizar Lindo demais Lindo demais Evangelizar é preciso Ler a palavra de Deus É preciso Estudar Né É muito preciso E os meus convidados Hoje estão mais do que Aptos Para falar Para nós O quanto é importante E eu queria que a Lene Trouxesse mais um pouco Ela que Está aqui Com esse anseio De fazer com que as pessoas Estudem Eu achei tão bonito Isso que você disse E o padre Complementando E sempre falando Falou da catequese Mas Eu acho que agora É o momento da gente Contextualizar E vocês Ficarem à vontade Para falar Algo que Vocês sentem no coração Que não pode deixar De ser falado Então eu queria que você Começasse a Lene Falando para nós Bom Uma coisa que eu Gostaria realmente De deixar Que as pessoas Pudessem Pensar sobre isso É que A Bíblia A Sagrada Escritura Ela é A revelação De Deus Então Se você quer saber Sobre Deus Se você quer saber Sobre Aquilo que Deus Tem para falar Para você Então é importante Você conhecer A Sagrada Escritura E a Sagrada Escritura Ela é a revelação Dos elementos Que vão nos levar A salvação Então ela é A revelação De Deus Para a nossa salvação Então é muito importante Até mesmo aqueles Que não são cristãos Se tem algum Não cristão Que está aqui Assistindo o programa Seria muito interessante Pensar na salvação Porque Acho que a palavra Salvação E a questão da salvação Hoje Ela é algo assim Que não se fala mais No mundo Ateu No mundo No mundo assim Não cristão Não se fala mais Não se pensa mais Em salvação Mas A Sagrada Escritura Ela nos traz Então Essa história Da salvação Esses elementos Para a nossa salvação E é muito interessante Observarmos Que toda A palavra de Deus Desde o início Lá do início Desde Abraão Até O Apocalipse Ela É Uma história De um povo Que tem muito a ver Conosco Um povo que sofre Um povo que luta Um povo que também Sofre Das injustiças sociais Um povo que também Sofre das misérias Da pobreza Das doenças E de todo tipo De dor Então é muito importante As pessoas entenderem Que a história Da Sagrada Escritura É essa história De um povo Como nós também Temos a nossa história E nos identificamos Com esse povo E o auge Dessa revelação De Deus É Cristo É o Evangelho São os Evangelhos Então é muito importante Também as pessoas Entenderem A importância Dos Evangelhos Então se alguém Quer realmente Conhecer O que é o cristianismo O que é ser cristão É nos Evangelhos É aquilo né padre Não podemos falar Do que não conhecemos Quer conhecer Jesus Exatamente É preciso conhecer a sua história Quer falar dele É preciso conhecer a sua história Se não Talvez a gente pode Sair aí pregando Jesus É De uma forma Que ele Não nos autor Nos estaria ali Autorizando Eu penso assim Como missionário A gente tem que Ter essa preocupação Mas a Arlene Traz essa preocupação Para todos Cristãos Talvez você Que ainda Não tenha tido O teu encontro E eu queria que o senhor Falasse Ela tocou num ponto Tão importante Salvação O senhor acha Que realmente Nós estamos vivendo Um tempo Que as pessoas Têm esquecido um pouco Que aqui Nós estamos vivendo Um percurso Uma caminhada Rumo A busca Porque eu quero ser salva Eu quero isso Para mim O senhor acha Realmente Que as pessoas Têm esquecido um pouco Dessa palavra Salvação Talvez Eu vejo Como Um certo Relativismo E isso serve Também Para tudo Que é Relativo a Deus Então Relativiza Aquilo que Digamos Não se explica Num imediatismo Num primeiro momento Num já E agora Porém Graça É assim Aquilo que Ela Terminou de nos falar Nos colocar Lembra o início Do evangelho de João É onde a narrativa Destaca No princípio Era a palavra E a palavra Estava com Deus E a palavra Era Deus Para dizer Jesus Cristo Entende? Lá no capítulo 1 Versículo 1 No evangelho de João Está escrito isso Então realmente A palavra É a revelação Pura de Deus E se usa E se faz Através de Jesus Cristo A partir Desta revelação Se compreende A vida Por outro ângulo Realmente É muito necessário Conhecer a palavra E aí O que você falou Eu diria Que o católico Nós católicos Nós deixamos Talvez A desejar No aprofundamento Bíblico Eu fico olhando Para as explicações Do Dom Peruso E eu fico encantado Porque é fascinante O olhar saudável A respeito Da palavra de Deus A respeito Da Bíblia É um uso Da Bíblia Muito É Ao mesmo tempo Que se faz É um uso Lúdico Para trazer As narrativas Para considerar A forma Como é constituída A história Ou as histórias Contidas biblicamente Ao mesmo tempo O Dom Peruso Ele consegue usar De uma forma Muito saudável A Bíblia Ou seja Não direcionar Certo Não Não Fazer a palavra De Deus Ao meu gosto Não Não Entender que a palavra É palavra Certo Aqui também Está Jesus Cristo Aqui também Está a presença De Deus Nesta palavra Por isso Ela é Revelação É necessário Conhecer É necessário Entendê-la Para conseguir Vivê-la De uma forma Plena Saudável E sadia Tranquila Eu digo Porque Quando o mar Se agita Vamos pegar o exemplo Nosso tempo Pandemia Insegurança Medos Angústias O mundo Está sofrendo Essa turbulência Na vida E Pega a palavra De Deus E Entenda E Deguste Você já vai Ficar mais Tranquilo Usando ela Num caminho Numa direção Saudável Você já vai Ficar mais Ah não A minha vida Está nas mãos De Deus Então o avião Pode ter turbulência Mas eu estou Tranquilo Porque eu estou Nas mãos De Deus É graça Estar preparado Né padre E enquanto o senhor Ia dizendo Eu ia refletindo aqui Que muitas vezes Acho que essa É uma das missões Também De ter Um mês Específico Para falarmos Sobre a Bíblia Para as pessoas Que não entendem Não achar Que a Bíblia É um Para aprisionar Não É o contrário Né padre Nós aprendemos Que é para nós Sermos livres A palavra de Deus Nos torna Pessoas livres Porque nós aprendemos Que a verdade É libertadora A palavra de Deus Quando usada A irmã No primeiro bloco Dizia E eu fui Entendendo E refletindo No meu coração Que lindo Ela falava Quando você lê Aprende Você vai entendendo Vai entrando Na história E vai querendo Fazer aquilo Que você aprendeu Ou seja Você aprende A perdoar Você quer perdoar Você começa A liberar O perdão Né Arlene Que importante É Então a gente Quer falar Da Bíblia Estamos falando Aqui Sorrindo Não é algo Para ser triste E pesado E eu queria Que infelizmente Oh meu Deus Tudo Tudo que é bom Dura pouco Né E a gente vai Chegando no final Do programa Mas eu queria Muito Que cada um De vocês Deixassem Uma consideração Final Sobre Esse mês Tão especial Que é o mês Da Bíblia Eu acho Que uma coisa Importante Né Que na fala Do padre Eu me lembrei Também Né Que é a questão Da graça De Deus Né Então a Bíblia Também A leitura É O cristianismo Ser cristão Muito mais Do que aprisionante É libertador Porque nós Contamos Com a graça De Deus Nós não Estamos sós Não é algo Que depende Somente De mim Eu vou ler A Bíblia Eu vou agir Assim Eu vou ser Assim Eu vou fazer Tudo isso Por minha conta Porque eu vou Conseguir Não Isso vai Também Depender E precisar Da graça De Deus Então acho Que Contar Com a graça De Deus Principalmente Até mesmo Para nós Termos A força De ler A Bíblia A força De buscar Estudar A força De buscar Sermos Mais cristãos Mais fiéis Mais Assidos Então acho Que tudo isso Também É a graça De Deus Que conta Muito Então não Esqueçam De contar Com isso Padre O senhor vai Contextualizar E logo em seguida O senhor pode Também Nos dar A benção Especial Para esse Programa De hoje Que bom Fico muito Feliz Graças Eu só quero Registrar Então a minha Gratidão E poderia Contribuir Também Nesse mês Tão especial E bonito Reforço Aquilo que você Falou Realmente A Bíblia Não deve ser Usada Jamais Para aprisionar E sim Para libertar E se eu tenho Uma leitura Bíblica Que me leva A alienação Eu estou Com algum Aspecto Errado Nesta Minha Leitura Certo Então Nós falamos Várias coisas Que nos ajudam A entender Como é importante O mês Da Bíblia Falamos Hermeneutica É um palavrão Para entender O sentido Das palavras Falamos Também Que é sempre Bom Destacar Numa leitura Numa leitura Orante No meu uso Da minha Bíblia Que é importante Considerar O texto Em si Palavras Verbos Personagens O tempo Que ele foi Escrito As características O texto O contexto Se é antigo Se é novo Testamento Se é um salmo Se é um evangelho Que é a palavra Que salva E o pré-texto Por que é que Aquele texto Foi escrito E dessa forma A gente vai Digamos Fazendo o uso Da Bíblia Com sobriedade Ou seja O sóbrio Ele vê com nitidez Certo? Então Deus precisa ser Visto com nitidez Não com tendência Não por motivo Próprio Mas ele deve ser Entendido Que Deus é Deus E ele é revelado Através Da palavra E por fim Diante de tantas Coisas boas Que nós Presenciamos Neste programa A irmã Ivete A presença Da irmã Ivete Com seu testemunho A propriedade Da sua experiência Tanto como A propriedade E a excelência Da nossa teóloga Convidada Prof Arlene Como o clima Do programa Também Que é tão envolvente Eu finalizo Com um pensamento Que eu gostei muito Do Dom Do Dom Rocha Certo? Deixe-me vir aqui O Bom Sérgio Rocha Ele nos Nos escreveu Num dos seus artigos O seguinte pensamento O mês de setembro Sendo o mês da Bíblia É uma oportunidade Para sermos cristãos melhores Na escuta da palavra E na tentativa De pôr em prática Porque se eu não colocar em prática Eu não posso dizer Eu não posso cobrar de ninguém Eu não posso Pegar a ninguém Antes Eu preciso beber Na água Para depois poder Oferecê-la Para quem Precisar Belo demais E antes do Padre Nos dar a bênção Quero agradecer A sua presença virtual Ó Seu sofá ficou aqui Tá? Sua poltrona Te aguardando Presencialmente Numa outra oportunidade Arlene Você é sempre muito bem-vinda Prof Como diz o Padre A gente quer, né Padre? Fica aqui ouvindo ela falar Irmã Ivete também Nos trouxe tanto conhecimento E eu aqui segurando A palavra de Deus Eu me recordo De um versículo Que diz pra nós, né? Os nossos olhos É a janela da nossa alma Né Padre? Então os nossos olhos Precisam estar voltados Como que eu vou alimentar Minha alma de boas coisas Se eu não volto O meu olhar Para aquilo que é A fonte da nossa vida Que me inspira E que me faz entender O sentido da vida Então eu quero muito Do fundo do meu coração Que você tenha sentido O que nós sentimos aqui A vontade de experimentar A palavra de Deus Que é isso, né Padre? Experimentar Porque quando a gente estuda A gente experimenta O que aquele povo viveu A gente começa a experimentar Na nossa vida Então Padre Dá a benção pra nós E mais uma vez Muito obrigada Obrigado também Pela oportunidade Pelo convite Pelo programa maravilhoso O Senhor esteja convosco E Ele está no meio de nós Desça e permaneça Sobre todos nós A benção de Deus Que é Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém, amém Obrigada Obrigada a todos Que nos acompanharam Obrigada meninos E eu quero encerrar Cantando Uma canção Um refrão de uma canção E desejar a você Que você possa ir além Além do que você imagina Isso A palavra de Deus Aquela canção Asas do Senhor O refrão dela vai dizer Eu posso ir além E a palavra de Deus Quando estudada Quando você começar a entender O que Jesus fez por você Você não vai mais Ficar no mesmo lugar Desejo a você Todo carinho Todo amor E te espero Aqui no próximo programa Bela Graça Deus abençoe Até a próxima Eu posso ir muito além De onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor É o que me conduz Posso voar E subir sem me cansar Ir pra frente sem me fadigar Vou com asas Como águia Eu posso ir Muito além De onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor Apoio Cultural Peregrina Brasil Turismo Realizar o seu sonho É a nossa missão Altyazı M.G. Obrigado.